Te tanto leva, frechada do teu olhar O refeito até, parece saber o que Na água, te tirou a água, não tem mais onde morar Não tem mais, te tanto leva, frechada do teu olhar O refeito até, parece saber o que Na água, te tirou a água, não tem mais onde morar Te olhar, mata mais do que varas de carabina Que veneno estriquenilha, que peixeira de baiano Te olhar, mata mais do que varas de carabina Na água, te tirou a água, não tem mais onde morar Te olhar, mata mais do que varas de carabina Te tanto leva, frechada do teu olhar O refeito até, parece saber o que Na água, te tirou a água, não tem mais onde morar Não tem mais, te tanto leva, frechada do teu olhar O refeito até, parece saber o que Na água, te tirou a água, não tem mais onde morar Não tem mais onde morar Te olhar, mata mais do que varas de carabina Que veneno estriquenilha, que peixeira de baiano Te olhar, mata mais do que varas de carabina Cantoria 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 Obrigada.